Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, primeira pausa aqui pra mostrar pra vocês, destacar o Zumbi Golias, né? O Goliath Zombie. Ele vai estar disponível aí agora nessa DLC, né? Vai ser um adversário provavelmente muito difícil de se enfrentar. Eu já havia informado vocês que ele estaria presente nesse modo, né? Num vídeo passado que eu fiz pra falar um pouco mais sobre o novo mapa que vai vir nessa DLC. Mas essa é a primeira cena que a gente tem dele in-game mesmo. Então tá aí, vamos continuar. Certo, aqui a gente pode ver a parte interativa do mapa Perplex, né? Se você assistiu o meu vídeo de preview aí, o meu primeiro vídeo falando sobre a DLC Ascendas, você deve se lembrar que eu falei que no mapa Perplex, os complexos das casas iam ser mudados o tempo todo, criando novos caminhos pra gente passar pelo mapa, novas formas de chegar em determinados locais, ok? Nessas imagens que a gente viu, eles só mexem nas partes superiores das casas, né? Mas talvez existam algumas partes do mapa em que as partes inferiores também são mexidas. Nessa imagem dá pra ver bem elas sendo mexidas e numa próxima imagem vocês vão ver o personagem andando por cima das casas se mexendo. Bem bacana. Bom, o mapa Climate é um mapa que se passa dentro de uma redoma climatizada, né? Não sei se vocês se lembram que eu havia falado que ele tem uma espécie de rio aí que corre por todo o mapa. É esse rio que vocês estão vendo aí e tem esse ponto central do mapa aí que é um negócio de energia, não sei. Eu sei que em algum momento vai acontecer um curto-circuito lá como vocês viram e aí a água vai ficar toda eletrificada. Então quem estiver na água vai morrer, tanto que nessa cena vocês vão ver o Goliath morrendo por conta disso, né? Então essa vai ser a parte interativa do mapa Climate. Nessa gameplay do mapa Chop Shop a gente pôde ver a Advanced Repulsion Turret, né? Que eu havia falado pra vocês que estaria presente nesse mapa, é um Q-Streak exclusivo desse mapa. E essa aí da qual a imagem está pausada, aparentemente ela é uma Centrigan comum, ela atira igual a uma Centrigan comum. A diferença é que ninguém pode chegar perto delas. Vocês estão vendo que tem essa espécie dessas ondas que ela vai soltando que impede que os inimigos cheguem perto. É meio que o Guardian do BO2 fundido com uma Centrigan, né? Então você tem que chegar por trás ou por cima, dar um jeito, ou seja, uma Centrigan um pouco mais forte do que o normal. E por último a gente tem o mapa Sight 244. Esse Q-Streak que ele está pegando aí é o Q-Streak especial desse mapa chamado de Super Serum, ok? Basicamente isso é tipo um, sei lá, um coração de um alienígena ou algo do tipo que cai aí. E aí o cara que pegar esse Q-Streak vai ficar super poderoso. Vocês vão vendo as imagens seguintes que ele vai ficar vendo todo mundo pela parede, vai estar andando rápido. É como se fosse o Specialist bônus que a gente tinha no MW3, no próprio Ghost e tudo mais, nesse mapa. Então você fica super poderoso, fica um super soldado. Vai ser bem interessante pegar esse Q-Streak e testar ele quando a DLC sair. Bom, e aqui nós temos o astro principal dessa DLC, pelo menos pra mim, a nova Exo Ability, a Exo Grapple, acredito que vai ser esse o nome. Que é uma Exo Ability que você tem esse gancho que te move de um local pro outro, né? Como ela realmente foi adicionada como uma Exo Ability, não é uma coisa extra que você pode usar o tempo todo. Então ela tem bateria também, como vocês estão vendo aí na tela, né? Então você não pode usar muitas vezes durante uma mesma vida, acredito que você vai poder usar ali 3, 4 vezes. Depende também muito da distância que é o Grapple, né? Porque quanto mais longe você tá percorrendo, mais bateria você tá gastando. Mas pareceu funcionar muito bem, ele encaixa em qualquer lugar. Tipo, eu tava achando que ia ter que ter uma quinazinha pra encaixar e tudo mais. Mas não, é só você jogar, ele prende no chão mesmo, na porra toda, em qualquer lugar e funciona. Então eu acho que vai ser bem interessante, vamos ver como é que vai funcionar no multiplayer, né? Teoricamente é tudo bonito e tal. Na prática que a gente tem que ver como é que funciona mesmo. Nessas gameplays eles só mostraram em primeira pessoa, pelo menos, os caras indo de um lugar pro outro. Eles não mostraram como que matam o inimigo em primeira pessoa, né? Eles mostraram um cara matando um outro cara com o Exo Grapple, mas por trás dele e apenas em terceira pessoa, filmado de cima. Vocês até vão ver. Então não dá pra ter certeza se o Exo Grapple mata de qualquer lugar ou se tem que ser exatamente por trás. E aí quando você tá atrás vai aparecer um botão de executar. Enfim, quando o DLC sair a gente vai ver, mas eu tô bem ansioso, gostei bastante dessa novidade. Bom, e aqui nós temos o que é possivelmente a nova Wonder Weapon do Exo Zombies. Essa tal de MWG parece ser uma arma a laser, né? Uma arma de energia. Vocês tão vendo aí ele atirando. E logo na sequência dessa cena mostra crescendo uns negócios no zumbi. Então talvez seja isso que a arma faça. Tipo, quando você atira nos zumbis eles não morrem diretamente. Eles ficam um tempo ali parados quando vai crescendo umas paradas nele e eles explodem. Talvez seja isso, não dá pra ter certeza. Mas essa com certeza é a nova Wonder Weapon do modo. E nessa imagem a gente pode ver um civil sendo extraído aí, um sobrevivente sendo retirado da área, né? Isso claro remete a gente àquele novo modo que eu havia comentado pra vocês em um vídeo anterior. O Civil Extraction Mode, né? Que aparentemente vai ser aí um novo modo, um modo secundário dentro do Exo Zombies. Onde a gente vai ter o objetivo de tá resgatando os reféns, enfim, os sobreviventes da área, né? A dúvida que tinha ficado era se esse seria um modo realmente separado. Ou se a gente teria esses objetivos dentro do modo principal, ao menos dentro do mapa, Infection. Isso ainda não foi confirmado através desse trailer, mas eu tô achando que realmente vai ser um modo inseparado. Enfim, quando a DLC lançar a gente vai descobrir e vamos que vamos. Oh, oh, here it is! Found it! I found it! Bom, então é isso. Tá aí a análise da nova DLC, do trailer da nova DLC. Eu não falei nada sobre a OM, né? Porque vocês já viram a OM aqui no canal, que é a arma que vai vir junto com essa DLC. Quem é assinante do Season Pass já tem acesso à arma no Xbox One e no Xbox 360. Se você não é assinante do Season Pass, você só vai ter acesso à arma caso você compre a DLC agora. E aí você vai ter acesso à arma que é uma LMG barra Shotgun, né? Ela tem dois modos, um modo LMG e um modo Shotgun. É uma arma bem interessante. Eu já fiz análise dela, inclusive, procurando o canal que você vai achar, certo? Então é isso, a DLC lança no dia 31, tá? Agora, nesse final de semana, vai ter o COD Champs, que é o Campeonato Mundial de Call of Duty. E lá a gente vai ter, além de novas gameplays do modo, a gente também vai ter o trailer do mapa Infection, né? Do mapa do Exo Zombies. Então eles vão mostrar um pouco mais e contar um pouco mais pra gente sobre o mapa. Então assim que tivermos mais novidades, eu trago pra vocês. Vou ficando então por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.